A Polícia Judiciária está a investigar a hipótese de o ex-militar brasileiro, baleado em grândula, ter sido morto por engano. A Record TV falou em exclusivo com o irmão da vítima no Brasil e o homem confirma que Alisson Gonçalves não era o alvo dos suspeitos. Eram 4 horas da manhã da madrugada do passado domingo quando os três suspeitos entraram na casa de Alisson Gonçalves, de 34 anos, em grândula. O crime aconteceu dentro da casa da vítima. Um homem e uma mulher invadiram o imóvel e executaram o rapaz. Um terceiro criminoso dava cobertura à ação dentro de um carro. A mulher de Alisson está grávida de 4 meses e chegou a ser agredida por um dos bandidos. Uma das linhas de investigação da Polícia Judiciária é que o crime possa ter sido cometido por engano. A casa onde tudo aconteceu é uma moradia térrea com vários anexos nas traseiras arrendados a outras pessoas e famílias, o que pode ter causado o equívoco. Uma teoria que vai ao encontro das declarações da família de Alisson, que confirmou à Record TV que o ex-militar não era o alvo a abater. E o meu irmão, quando viu aquela situação, ele... Peraí, a minha esposa, aí ele entrou em luta corporal com o Melianche. E nesse momento a mulher que lesionou a minha cunhada, ela falou... Não é ele, não é ele. Mas o meu irmão já estava em luta corporal e foi aí que o meu irmão ganhou o primeiro tiro. Os suspeitos já estão identificados e continuam a ser procurados pelas autoridades. A viatura onde se iam foi localizada e foi, entretanto, submetida a perícias. Alisson Gonçalves trabalhava numa unidade hoteleira na Comporta e a mulher tinha um salão de cabeleireiro. O casal veio para Portugal há 5 anos à procura de uma vida melhor e não era conhecido por provocar conflitos ou ter inimigos. Um abraço!